mais um vídeo aqui do canal comunicação integrada cursos e soluções dando sequência às resenhas dos nossos livros que nós começamos lá em março hoje a gente vai falar sobre um que é fundamental para ajudar sua marca no trabalho de fortalecimento da reputação e também na produção de conteúdo que precisa ser bem planejado para que a sua marca tenha bons resultados e fale com o público certo o livro que nós vamos conversar hoje é conteúdo s.a. né do do mestre joy police o joy police ele tem vários livros na área de produção de conteúdo digital ele é uma referência né pelo trabalho que ele vem desenvolvendo sobre marketing de conteúdo e essa leitura é muito utilizada por empreendedores do mundo todo que tem tido bons resultados com aquilo que ele chamou de modelo conteúdo s.a. bom no primeiro capítulo do livro o joy police ele fala sobre a construção da sua autoridade e ele fala para a gente começar pequeno e o que que seria esse começar pequeno para construir uma boa reputação o primeiro primeiro passo para que você comece a produzir conteúdo é a definição do seu tema e no momento em que ele fala sobre definição de tema ele nos dá uma dica para que nós encontremos um ponto de interseção entre o assunto pelo qual nós temos mais afinidade e também o assunto no pelo qual nós somos apaixonados ou seja é uma junção das suas afinidades com as suas habilidades com as suas competências técnicas nesse ponto de interseção é que você vai começar a trabalhar o seu conteúdo digital então é esse primeiro momento definição de temas escolhido seu tema ele fala de um segundo momento da jornada do modelo que ele chama de conteúdo s.a. que seria o enfoque e o ajuste você produzir o conteúdo começou a falar sobre culinária sobre sustentabilidade sobre planejamento e você viu ali que seu conteúdo estava indo para determinado caminho nesse segundo momento é a hora de você fazer os ajustes necessários e o enfoque só que você só consegue fazer esse ajuste e dar esse enfoque maior em determinado tema se você está de olho no que ele chama de métricas métricas estratégicas para o seu negócio não são métricas de vaidade que são focadas em quantidade são as métricas avaliativas para para dizer que aquele conteúdo está a favor ou contra a sua estratégia de negócios então é esse segundo momento de enfoque e ajustes no terceiro momento em que você já construiu a sua comunidade é hora de fortalecer o relacionamento com essa comunidade então você que começou com uma rede social falando de um tema e já construiu a sua autoridade nessa rede social elegendo a como um canal principal somente em um segundo e terceiro momento que o joypolize recomenda que a gente amplie o leque de redes sociais em que a nossa marca atua ele sempre fala para começar pequeno porque porque muitos empreendedores vão criando canais em várias redes sociais e não tem tempo dinheiro energia né e não tem como gerir todo esse conteúdo todo esse canal todo esse relacionamento que as redes sociais exigem então construiu o seu tema fez um ajuste deu o enfoque necessário forme a sua comunidade somente depois que você forma a sua comunidade é hora da sua marca começar a monetizar esse trabalho então depois que você se torna referência se torna autoridade estabelece relacionamento e é visto como uma autoridade pelos membros da sua comunidade você vai pensar em formas de monetização e você vai transformar esse trabalho de produção de conteúdo em um modelo de negócios nesse modelo de negócios o joypolize ele dá várias dicas você pode ter um blog um site por assinaturas você pode ter também assinatura de produtos você pode ter uma escola por assinatura todas essas formas que ele chama de formas de monetização vão ser importantes para dar sustentabilidade ao seu modelo de negócios ele também fala muito sobre a importância de você ter um tripé de não focar todas as suas estratégias apenas no digital a gente está vivendo um momento de pandemia majoritariamente os encontros as aulas e os cursos têm sido feitos pelo meio digital mas ele também considera muito importante para o seu trabalho que você tenha conteúdos palestras e também que você seja uma autoridade fora do mundo virtual ou seja que você seja chamado para dar palestras sobre aquele tema que você fale sobre aquele tema na imprensa que você publique um livro um material sobre esse tema que você fala porque quando você foca apenas na rede social você está em um terreno em que você tem pouco controle no livro ele também traz uma matriz muito interessante para guiar a nossa produção de conteúdo que é sobre alcance e controle por exemplo o canal do youtube eu posso ter o maior alcance do que o meu blog mas é no meu blog que eu tenho maior domínio sobre a minha audiência eu tenho ali todas as bases do relacionamento com os meus leads então ele questiona muito é esse fato de jogar todas as fichas apenas nas redes sociais ele fala muito sobre a construção da autoridade fora das redes sociais na sua estratégia integrada as redes sociais elas funcionariam como um uma isca trazendo a atenção do seu público para as suas mídias próprias e nessas mídias próprias é que você faria diferença pela qualidade do conteúdo que você oferece e pela qualidade do relacionamento que você tem com a sua audiência nessas mídias próprias por isso então que ele fala de webinars palestras de você ter newsletters de você fazer ebooks de você ter um podcast de você ter um relacionamento realmente efetivo com a sua base ele também fala no livro sobre a questão da autoridade então em todos esses canais para você estabelecer um relacionamento com aquele segmento você tem que ter uma proposta de valor clara e também um discurso que ele chama de missão editorial o tom de voz da sua marca então na sua missão editorial ou seja naquela política que vai guiar a sua produção de conteúdo o tom de voz da marca ou brenton ele precisa estar muito claro porque eu não posso ser irreverente na palestra e super sério no meu vídeo do youtube então é importante ter essa clareza e essa coerência para que você possa trabalhar nesse modelo do conteúdo s a produzindo conteúdo consolidando a sua autoridade virando especialista naquele nicho naquele segmento formando a sua comunidade monetizando a sua comunidade e a partir disso transformando a sua produção de conteúdo em um modelo eficiente de negócios então o joy police ele traz todos os passos para que através da produção de conteúdo a sua empresa possa ser bem sucedida utilizando os canais sociais que não são apenas as redes sociais quando ele fala que no livro de canal social ele também está incluindo o trabalho de blogs se ou também a sua presença digital nos mecanismos de busca e também pensando no offline palestras aulas até mesmo publicação de livros materiais é webinars então a reputação da sua marca ela vai ser fortalecida pela produção de conteúdo as redes sociais vão ser importantes vão mas elas vão ser apenas uma parte de uma estratégia mais ampla que faz parte do seu plano de comunicação digital então eu recomendo muito esse livro ele ele é muito utilizado na disciplina que eu dou também de produção de conteúdo digital ele é super importante a rock content aqui no brasil também publica bastante coisa sobre conteúdo fora do brasil a hubspot tem um trabalho super interessante tem uma certificação também da hubspot para quem quer trabalhar com conteúdo digital e o próprio site do joypolize tem vários cases de empreendedores que já trabalham com o modelo conteúdo sa e que estão tendo sucesso aqui na comunicação integrada a gente também utiliza as técnicas do livro tanto as técnicas de produção quanto distribuição de conteúdo então o nosso vídeo ele também vai ser trabalhado com outros com outros conteúdos né em canais secundários mas existe uma estratégia que guia a produção e a distribuição do nosso conteúdo que são as micro histórias que ele também traz aqui no livro trabalhar a partir de uma rede principal de uma narrativa que ele chama de big idea conteúdos complementares diferenciados para cada momento da jornada da persona para agregar valor a ela então se você quer se destacar com seu empreendimento nas redes sociais e também ter uma autoridade digital consolidada né com posicionamento eficiente na mente do seu cliente eu recomendo muito a leitura de todos os livros do joypolize hoje a gente está falando aqui sobre o modelo conteúdo sa se você já leu esse livro gostou desse vídeo quer recomendar para um amigo pode aqui comentar no nosso canal assinar também a nossa playlist sobre dicas de resenhas de livros convidar também um amigo para participar e acompanhar aqui as nossas aulas gratuitas com conteúdos estratégicos toda quinta e sexta espero que vocês tenham gostado aqui nesse nosso bate-papo teremos outras dicas de livro tanto até dezembro quanto para 2021 então muito obrigada por ter acompanhado aqui o nosso 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 vídeo né com nossas dicas de livro e aguardo vocês e aí do nosso canal do nosso canal